Sopra em mim, Espírito de Deus E enche-me com o Teu poder Sopra em mim, Espírito Santo E muda todo o meu viver Vem encher a minha vida com a Tua luz Faz em mim morada do Senhor Jesus E que meus pensamentos sejam como os Teus Me entrego no Teu santo altar, meu Deus Sopra, Sopra, Sopra o Teu Espírito, meu Deus Muda, muda, muda o meu viver como Tu queres Vem encher a minha vida com a Tua luz Faz em mim morada do Senhor Jesus E que meus pensamentos sejam como os Teus Me entrego no Teu santo altar, meu Deus Sopra, Sopra, Sopra o Teu Espírito, meu Deus Muda, muda, muda o meu viver como Tu queres 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 Muda, muda o meu viver como Tu queres